Olá, meu nome é Juliana Mato, sou ginecologista e hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito frequente no consultório. Tenho lipedema, posso usar hormônios? O lipedema, ele é uma doença crônica que acomete 12% das mulheres e ela cursa com uma deposição maior de tecido adiposo subcutâneo, ou seja, de gordura na região de quadril, pernas, mas também pode acometer os braços. E esse acúmulo de gordura pode ocorrer em marcos específicos da vida da mulher. Então a gente sabe que o lipedema, ele está associado com as flutuações hormonais da vida da mulher. O estrogênio, que é o principal hormônio do corpo da mulher, tem uma afinidade muito grande pelo adiposto, que é a célula de gordura. E as mulheres que têm lipedema, elas têm uma predominância estrogênica, ou seja, ela tem mais estrogênio circulante no seu corpo do que outras mulheres. E o que essa doença pode causar, então? Os sintomas mais comuns são esse acúmulo de gordura. A mulher percebe que ela tem uma desproporção entre a parte de cima do seu corpo e a parte de baixo. A parte de cima, normalmente, é mais fina, ela é magrinha. E quando chega da cintura pra baixo, ela tem mais acúmulo de gordura nessa região. E o que isso causa? Inchaço, dor. Às vezes a dor não é uma dor de cansaço. Às vezes é uma dor só de encostar a mão na perna ou de alguém esbarrar nela, ela já sente essa dor. Um inchaço no final do dia. Hematomas com frequência. Às vezes de encostar em algum lugar, já aparece um roxinho. Às vezes não acontece nada, tem uns vazinhos que eles estouram e ficam com aquelas mantinhas. Os pés, normalmente, eles são mais frios. Essa gordura, ela dá um aspecto nodular pra perna. Então, você olha a coxa, ela é cheia de nodulaçõezinhas. E é frequentemente confundida com a celulite comum. E pode ser tratada como tal com alguns tratamentos estéticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estrogênio. O estrogênio é o principal hormônio da mulher. Ele é produzido tanto nos ovários, quanto no tecido adiposo. Ou seja, a nossa gordura também é capaz de se converter em estrogênio a partir de um fenômeno chamado aromatização. E a gente sabe que o estrogênio tem uma ligação direta com os adipócitos. Ele está relacionado com a regulação da leptina, que é um hormônio muito importante associado à fome. E nós temos receptores de estrogênio na nossa gordura. Então, quando a gente tem um desequilíbrio desses receptores, a gente pode desencadear o lipedema, pode piorar os sintomas da doença. E quando eu falo em marcos hormonais da vida da mulher, o lipedema pode aparecer em três pontos específicos da vida. Ou seja, ele pode aparecer quando a mulher tem a primeira menstruação. Ela entra na fase da puberdade, tem aquela alteração da composição do seu corpo, onde ela começa a ter mais quadril, a cintura fina. Se o lipedema não se desencadeia nessa fase, pode acontecer numa gravidez, por exemplo, onde a gente tem alterações hormonais muito específicas e que pode desencadear esse acúmulo de gordura e essa inflamação. Ou na fase de menopausa, onde a gente tem uma diminuição do estrogênio, onde a gente tem uma alteração de outros hormônios que vão culminar como um gatilho inflamatório para o lipedema. Mas o lipedema, ele não é somente hormonal. Tem vários outros fatores que influenciam nos seus sintomas, na sua ativação. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas quando a gente tem essas alterações, esse desequilíbrio nos receptores de gordura, a gente vai ter o quê? Uma maior deposição e inflamação naquela região. Com isso, a mulher vai ter mais ganho de peso e ela vai ter dificuldade em perder aquele peso. Mesmo mantendo dietas hipocalóricas, a mulher normalmente ela refere que não come nada, está seguindo uma dieta com o nutricionista ou com o seu endocrinologista e não consegue perder peso. Porque ela está inflamada, porque ela está em desequilíbrio. Por conta disso, a gente sabe que nas mulheres em idade reprodutiva, pós-menarca até a menopausa, elas têm um nível estrogênico muito alto. Se a gente dá anticoncepcional para essa menina ou para essa mulher, a gente vai piorar os sintomas do lipedema. E a gente vai manter um gatilho inflamatório contínuo. E com isso, ela não vai ter uma melhora dos sintomas. Então, nessa fase, o ideal é que a mulher, se for fazer uma anticoncepção, ela dê preferência para métodos anticoncepcionais não hormonais. Como, por exemplo, o Dio de Cobre ou o Dio de Prata. Já quando a mulher está na fase pós-menopausa, ela já tem uma diminuição da produção desse estrogênio. E os estudos mostram que a menopausa, ela piora o lipedema. Porém, se a gente começa a associar uma reposição hormonal para essa mulher, ela tem uma melhora dos sintomas. Mostrando que a queda abrupta do estradiol também não é o ideal para essa mulher se manter numa pós-menopausa. Então, ela tem que ter uma reposição hormonal quando está indicada, bem individualizada e levando-se em conta o lipedema. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!